Sinto que Deus saiu o vento Dizem-se Jesus ao seu destino Sinto que Deus pensa em o poder Eles não podiam morrer Mas Jesus insistia em dizer Sinto que Deus pensa em o poder Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Mas Jesus insistia em dizer Sinto que Deus pensa em o poder Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Sinto que Deus saiu o vento A mulher desse dia foi curada Continuava ou não entendi Sinto que Deus saiu correr Mas Jesus insistia em ser Sinto que Deus saiu correr Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Mas Jesus insistia em ser Sinto que Deus saiu correr Alguém me tocou 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 Mas ela recebeu a sua cura E na fé que Jesus tocava Mas Jesus insistia em dizer Sinto o que pensava por Deus Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Mas Jesus insistia em dizer Sinto o que pensava por Deus Alguém me tocou Alguém me tocou Mas Jesus insistia em dizer Sinto o que pensava por Deus Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou